E agora, direto da Basílica, Melanie Bessa, acompanhando mais uma missa que está acontecendo, não é isso, Melanie? Boa tarde, Luciana, Jordevai, boa tarde a todos. É com muita alegria e entusiasmo, agora é pra valer. Começou a maior romaria dedicada ao Divino Pai Eterno do mundo durante os 10 dias de festa e celebração. São esperadas 2 milhões e 500 mil fiéis aqui em Trindade. Todas as pessoas podem visitar o Santuário Basílica. Serão celebradas mais de 115 missas, 45 novenas, 11 procissões e vem gente de tudo quanto é parte desse país, como a dona Orenice, que veio do Pará no ano passado. Em busca de uma bênção, a senhora conseguiu. Consegui, graças a Deus. Eu tinha uma dor de cabeça muito forte, que não tinha médico que estava conseguindo. E eu pedi uma bênção pro meu Divino Pai Eterno, o Pai do Robos, botou a mão na minha cabeça e deixei em diante, nunca mais. E aí a dona Orenice gostou tanto da Terra Santa, que falou assim, eu preciso mudar pra esse lugar. Isso mesmo. A senhora orou? Eu orei, joelhava todos os dias pedindo meu Divino Pai Eterno. E o marido da senhora não queria vir, era de jeito nenhum? Não, não queria vir. Que coisa feia, hein? Não, eu resolvi vir, tinha que vir mesmo. 50 anos de casado, só um vim, outro não vim, não estava certo. Não pode deixar. E agora faltam quem pra vir? Eu quero que meu Divino Pai Eterno me acolhe muito aqui nesse lugar. E no ano que vem, a senhora vai trazer os filhos da senhora também. Trazer os filhos. A senhora vai me procurar pra me contar mais essa graça, combinado? Obrigada, dona Orenice. E a gente também, como tradição sempre se renova, passa de geração pra geração. Olha só o pequenino devoto do Divino Pai Eterno. Vitor, tem quantos anos? Seis. Seis anos. E quantos anos de devoção ao Divino Pai Eterno? Os seis, né, Vitor? É. Hoje você veio com quem? Pra missa que está sendo celebrada aqui nesse momento? Com meu pai e com minha mãe. Você veio trazer um abraço pra quem? Pra você. Pra mim? Que lindo. E como é que a gente termina agora pra chamar o Jordevá e a Luciana? Viva quem? Viva eu. Não, meu bem, é o Divino Pai Eterno. Jordevá, Luciana. Tá certo, Meloni. Viva ele, viva esse garotinho, viva a fé que ele tem, viva o Divino Pai Eterno e viva todo mundo. Eu quero até apresentar aqui o padre Ednísio Pereira. Ele é a pessoa que é responsável por toda essa organização. Padre, boa tarde ao senhor. Boa tarde pra você e boa tarde pra todos da Serra Dourada. Daqui a pouquinho o senhor vai falar com a gente, vai contar tudo pra gente. Mas antes, nós vamos saber do Lucílio Macedo, como é que vai ser e como é que já está sendo a programação da Romaria do Divino Pai Eterno. A devoção ao Divino Pai Eterno em Trindade tem mais de 170 anos. Teve início por volta de 1840, quando o lavrador Constantino Xavier encontrou ao trabalhar na terra um medalhão de barro que trazia a imagem da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Constantino levou a imagem pra casa e a notícia rapidamente se espalhou e começou a sucessão de milagres. Hoje a Romaria de Trindade recebe quase 3 milhões de fiéis, devotos, que chegam de todo o Brasil. Durante os 10 dias de festa, as atividades religiosas serão intensas. Romarias, novenas, procissões, missas. Veja a programação diária que começa hoje e vai até o dia 2 de julho. Na Igreja Matriz, as missas acontecem entre 7 horas da manhã e 6 e meia da tarde. No Santuário Basílica, missas entre as 6 horas da manhã e 5 e meia da tarde. No dia 29 de junho, quinta-feira, acontece às 9 horas da manhã a Romaria dos Carros de Boi. A saída é na Praça da Matriz e o desfile final acontece no Carreiródromo. E no dia 30 de junho, na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, o desfile dos Cavaleiros e Muladeiros. Saída da Praça Matriz até o Carreiródromo. No dia 2 de julho, às 4 e meia da tarde, domingo, último dia de festa, acontece um dos atos mais esperados. A procissão luminosa e celebração de encerramento, saindo da Praça Matriz até a Praça do Santuário Basílica. É isso daí, você percebeu que é missa de hora em hora, tanto na Matriz quanto na Basílica, né padre? É verdade. Então quem vem à Trindade tem a oportunidade de participar durante todo o dia, durante os 9 dias de novena e festa, de celebrações eucarísticas sempre de hora em hora. Agora são muitas, quantas ao todo, quantas missas serão realizadas e quantas pessoas, padre, envolvidas aqui na Basílica, por exemplo? 150 celebrações eucarísticas durante esses dias e na Basílica, envolvendo todas as equipes que trabalham diretamente, cerca de 2.500 pessoas estão envolvidas diretamente. Desde nós, missionários redentoristas, irmãs religiosas, religiosos, também colaboradores leigos, funcionários e todas as equipes que trabalham conosco. Padre Diniz, o senhor que é o reitor do Santuário Basílica, é um missionário redentorista, eu queria saber o seguinte, quando a gente fala em Trindade, realmente é um negócio muito grande, é um evento enorme. O senhor tem noção de quantas hóstias são confeccionadas? Olha, eu poderia dizer para você aí que não menos que 10 mil hóstias, eu acho que talvez eu esteja até jogando muito por baixo, né? Uma vez que, nas missas campais, nós temos, em média, 150 pessoas que participam, né? 150 mil pessoas, né? Então é um valor muito grande, eu não teria, assim, nenhum cálculo aproximado para poder dizer para você. E quantos padres vêm para cá? Não só aqui de Goiás, mas de fora também? Mais de 100 missionários redentoristas, né? De todas as nossas províncias do Brasil, do estado de Goiás e também padres diocesanos e religiosos de outras congregações que nos auxiliam nesses dias. Confissões são realizadas, batismos e até casamentos, eles eram feitos anteriormente, né? Confissões todos os dias, aqui no Santuário Basílica e também no Santuário Matriz, de 5 da manhã às 9 da noite. batizado todos os dias, às 11 da manhã, no Santuário Basílica. Casamento, antigamente, havia-se muito essa tradição. Não que nós não ofereçamos o sacramento, mas houve-se uma diminuição no sacramento do matrimônio aqui na Festa de Trindade, né? Ok?